Exclusivo, o ministro do turismo fala sobre as supostas candidatas laranjas do PSL. Investigado, Marcelo Álvaro Antônio nega as acusações e descarta se afastar do cargo. Em Minas Gerais eu posso te afirmar que todos os candidatos e candidatas foram candidatos de forma espontânea. Dobra o número de presos e também de celulares furtados no pré-carnaval de São Paulo. Em reunião sobre crise na Venezuela, o vice-presidente Hamilton Mourão descarta apoio do Brasil à intervenção militar. E os Estados Unidos anunciam novas sanções para pressionar Nicolás Maduro. Tragédia da Vale em Brumadinho completa um mês com 179 mortos e 131 desaparecidos. Paisagista espancada por aluno de direito presta depoimento à polícia. Eu estou tendo oportunidade de expor tudo o que eu passei. A festa do Oscar. Premiação tem recorde de troféus para negros e mulheres. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Dois milhões e meio de pessoas curtiram o pré-carnaval neste fim de semana em São Paulo. É, mas faltou segurança porque dobrou o número de celulares furtados. Não é nada pela gente no momento. Em instantes, morre o jornalista Roberto Avalone. Lady Gaga leva Oscar de canção original e emociona em dueto com Bradley Cooper. Foi lindo, é já já. A paisagista espancada durante quatro horas no próprio apartamento no Rio de Janeiro prestou depoimento à polícia hoje. Elaine disse que pode ter sido vítima de uma vingança. E foi dopada. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A vida da morte não foi revelada. A fronteira entre o Brasil e a Venezuela permaneceu fechada hoje pelo quarto dia consecutivo. O clima continua tenso e a presença de militares em Pacaraima, perto da divisa entre os dois países, é grande. Até agora, dez homens da Força Nacional venezuelana desertaram e pediram asilo ao Exército Brasileiro. A reportagem é da enviada especial marmoraia Lívia Raim. Durante encontro com países das Américas, em Bogotá, na Colômbia, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu uma solução pacífica para a crise da Venezuela e descartou uma intervenção militar. Um discurso em São Pagnon. O presidente Jair Bolsonaro reuniu-se hoje com os comandantes das Forças Armadas e decidiu manter a operação de ajuda humanitária à Venezuela. Uma confusão na fronteira brasileira. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou nesta segunda-feira uma lei que impõe normas mais rígidas para a mineração, entre as quais a proibição de barragens do tipo amontante, como aquelas que se romperam em Mariana e depois em Brumadinho. O desastre da Vale em Brumadinho completou um mês hoje, com 179 mortos e ainda 131 desaparecidos. A vida na cidade de Brumadinho. Juntamente com a reforma da Previdência, o governo tenta aprovar uma mudança no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os aposentados que continuarem trabalhando deixariam de ter direito ao benefício. O Ministério da Educação enviou um e-mail hoje às escolas pedindo que os alunos cantem o hino nacional e sejam filmados. Quem tem as informações ao vivo agora é o repórter Daniel Adjuto. Daniel, boa noite. Qual foi a justificativa apresentada pelo Ministério? Bom nascimento, boa noite a você, boa noite a todos. Segundo o Ministério da Educação, as orientações do e-mail fazem parte da política de valorização dos símbolos nacionais. Na carta que foi enviada por e-mail, o ministro Ricardo Vélez pede para que alunos, professores, funcionários das escolas fiquem perfilados diante da bandeira do Brasil e cantem o hino nacional. E tem mais, o ministro pede ainda que esse momento seja filmado com o celular e que esse vídeo seja enviado ao Ministério com dados da escola e o número de alunos, funcionários e professores. Na nota enviada à nossa produção agora há pouco, o Ministério da Educação informou que nenhuma escola é obrigada a atender esse pedido. O PT e o pessoal já entraram com uma denúncia de crime de responsabilidade contra o ministro da Educação porque no final do documento há a expressão Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que é o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Raquel. Obrigada, Daniel. E apenas nos dois primeiros meses deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo já registrou três surtos e 27 casos de síndrome gripal causados pelo vírus influenza. Agora, nenhum deles foi confirmado como gripe H1N1. Por precaução, duas escolas particulares da capital suspenderam as aulas das turmas com alunos que contraíram a doença. Já faz uma semana. Uma professora de uma escola municipal de São Paulo está entre os dez melhores professores do mundo. Ela é finalista do prêmio considerado o Nobel da Educação. Quase seis meses depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o público poderá se reencontrar com uma pequena parte do acervo. Uma exposição será aberta na quarta-feira com algumas peças que resistiram ao fogo. Crânios de animais... ...regou a existência de um esquema de candidaturas laranjas em Minas Gerais para desviar verbas de campanha. Em entrevista exclusiva à jornalista Débora Bergamasco, o ministro também afirmou que não irá se afastar do cargo para se defender. Ministro, muito obrigada por nos receber. A entrevista do ministro do Turismo pode ser assistida na íntegra no site do SBT. Morreu hoje em São Paulo o jornalista Roberto Avalone. Ícone do jornalismo esportivo, Avalone marcou época na apresentação do programa Mesa Redonda da TV Gazeta de São Paulo. Ainda no futebol, o atacante Davidson do Palmeiras pediu desculpas por ter publicado um vídeo no qual dizia que estava de saída do clube. Nos Estados Unidos foram anunciados os vencedores do Oscar 2019. A principal premiação do cinema teve recorde de estatuetas para negros e mulheres. Cleide Glock. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.